Voltando pessoal, mais uma parte aí do vídeo dos sítios, zona rural de Guarabira, por outra parte aqui, depois de Lagoa de Pedra, sentido ao Maciel. Esse foi um poço de cavalo, parece? Parece, é. A corrente está afogada com força, ele está dando nó na corrente dele já. Ela está dando nó na corrente. Tem um nozinho que fica assim, travado. A corrente está afogada com força. Vamos se inscrevendo aí galera, quem não for inscrito, deixa o like aí que é muito importante pessoal. Porque quanto mais like, mais o YouTube recomenda o vídeo. Ei! Vamos jogar assim aqui. E se vier alguma pessoa aí, a gente pergunta, pô. Qual é o nome da localidade? Aqui vai sair lá no Maciel lá. É, pegando e descendo ali. O que é isso? O que é isso? O Guarabira. O Guarabira. É. Alegreiro, o Guarabira. Alegreiro. Alegreiro, alegreiro, alegreiro. Alegreiro, 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 alegreiro. Alegreiro, alegreiro. É. Até. O que você está aqui? O que você está aqui? É um velho de casa. Não vai lá. Vamos lá, vamos lá. Olha o açude ali secando E aqui o nome Fazenda Chico Roque Fazenda Chico Roque Está tudo seco pessoal Tudo seco Isso aqui é bom na época das chuvas Fica muito verde, bonito, arborizado Mas agora Olha mais um açude ali Que de grande pessoal Está bem pequenininho ali a água Já está praticamente na lama Como nós chamamos aqui na Paraíba E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.